Bem vindos pequenos astronautas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Falamos em episódios anteriores sobre os movimentos da Terra, a rotação e a translação. Neste episódio falaremos sobre um outro movimento, que não é tão mencionado, chamado precessão. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Quando falamos da rotação, vimos sobre o eixo longitudinal do nosso planeta e de como ele é levemente encaminhado e é justamente por isso que ocorre o movimento de precessão da Terra. Na precessão, a Terra gira sob a base de seu eixo longitudinal, fazendo uma elipse. E enquanto nos movimentos de translação e rotação a Terra se move em altíssima velocidade, na precessão ocorre o contrário. Para dar uma volta completa em torno da elipse, nosso planeta leva quase 26 mil anos. É, acho que não vamos ver uma precessão completa. Embora seja muito tempo, seus efeitos podem ser sentidos anualmente. A precessão antecipa os equinócios em 20 minutos, o que significa que a cada dois mil anos, os equinócios são antecipados em um mês. Podemos não ver todo o ciclo de precessão, mas o pouco que acompanhamos dá para ver a forma como muita nossa visão das estrelas. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah é, ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do CEAGE no Facebook. E aí E aí